Eu tô sendo egoísta. Você veio aqui com uma coisa importante pra me falar e eu fico só falando dos meus problemas pessoais. Céline, desculpa eu se eu pareci grossíria. Não, não, amiga, você tá coberta de razão. Quando eu começo a falar do Vicente, eu não consigo mais parar. Eu pareço um disco arranhado. Você não tem que se desculpar de nada. É que eu não consigo falar sobre essas coisas com qualquer pessoa, entende? Eu te entendo, Céline. A gente se conheceu, ficamos amigas, descobrimos que temos tantas coisas em comum. Olha, eu me sinto mais próxima de você do que de amigas que eu tenho há anos. Eu quero que você saiba que eu gosto muito de você. Eu de você, Mirella. Mas aconteceu uma coisa que eu não pude evitar. Meu Deus, tá me parecendo sério. E é, Celina? Fala, é isso que você tá tentando me dizer desde a hora que chegou? É. Eu preciso te dizer e eu não consigo mais segurar, entendeu? Fala, Mirella. Eu e o Vicente estamos juntos. Você e o Vicente? Você não pode estar falando sério. Eu precisava te contar. Então você é uma... víbora. Uma falsa, uma vigarista. Por favor, Celina. Desde quando vocês estão juntos? Vicente, a gente começou a se envolver depois que vocês terminaram. Cínica, mentirosa. Agora as coisas estão se juntando. Tenta se acalmar, Celina. A gente precisa conversar. Pintou um clima entre vocês na inauguração do escritório do Vicente. Eu nem sabia que o Vicente ia estar lá. Foi exatamente nesse dia que eu descobri que você era a mulher dele. Mentirosa, você foi pelo convite dele, não pelo meu. Teve um clima também no casamento da Isabel. Agora eu tô conseguindo juntar as coisas. Mas você se achou um pão de errado, Celina. Você tá tendo um caso com o Vicente desde quando a gente ainda tava casado. Vocês estavam casados, sim. Mas você já tava se envolvendo com o Magno também. Você já tava rondando o meu casamento muito antes de eu conhecer o Magno. Você e o Vicente estão juntos faz tempo. Sua cachorra, vagabunda, prostituta. Você baixa esse tomo pra falar comigo. E limpa essa boca que eu não admito ser tratada assim por ninguém. E limpa essa boca que eu não sei.